Tropical e o seu astral. Ares. Olá Ares, bom dia. Vai ser preciso encontrar um jeito de dar uma pausa, viu? Tá todo mundo muito estressado, mas os arianos principalmente precisam encontrar um jeito de esparecer. Seu número pra hoje é o 2 e a melhor cor pra usar é a azul. Touro. Bom dia, Touro. É hora de derrubar barreiras e diminuir um pouco a sua desconfiança. Vai fazer bem deixar de lado alguns preconceitos e ideias que restringem os seus contatos. Seu número pra hoje é o 14 e a melhor cor pra usar é a cinza. Gêmeos. Olá Gêmeos, bom dia. Procure ficar longe de pessoas que te atrasam ou que te puxam pra baixo. Fique mais em contato com pessoas que despertem o melhor que tem em você e não o contrário. Seu número pra hoje é o 91 e a melhor cor é a amarela. Câncer. Não deixe que questões emocionais atrapalhem o seu lado financeiro, Câncer. Coloque tudo no papel que vai ficar mais fácil de separar a razão da emoção. Seu número pra hoje é o 33 e a melhor cor pra usar é a lilás. Leão. Olá Leão, bom dia. As conversas mais doces e trocas de gentilezas hoje tendem a te ajudar a construir relações que podem te trazer mais benefícios que aborrecimentos. Seu número pra hoje é o 67 e a melhor cor pra usar é a roxa. Virgem. Bom dia Virgem. A melhor maneira de conseguir resolver um problema antigo hoje é mudando de opinião. Mesmo que a flexibilidade não seja uma coisa confortável pra você, é preciso treinar a sua pra que as coisas voltem a fluir. Seu número pra hoje é o 20 e a melhor cor é a preta. Libra. Olá Libra, bom dia. Encontre um jeito de rever suas rotinas. O segredo agora é deixar a vida mais fácil e organizada pra que você consiga otimizar o tempo e não pirar. Seu número pra hoje é o 72 e a melhor cor pra usar é a vermelha. Escorpião. Bom dia Escorpião. É uma hora excelente pra melhorar suas competências e desenvolver outras habilidades. Aprender coisas novas vai ser sempre uma mais-valia. Seu número pra hoje é o 18 e a melhor cor pra hoje é a rosa. Sargitário. Olá Sargitário, bom dia. Lance mão da autoconfiança que você sente essa semana e busque novos contatos. O maior segredo do momento é estabelecer redes de networking pra abrir sempre novos caminhos. Seu número pra hoje é o 40 e a melhor cor é a branca. Capricórnio. Bom dia Capricórnio. Você deve receber bons conselhos hoje que não devem ser ignorados. Preste atenção a todas as informações, filtre o que te convém, mas seja imparcial pra aproveitar melhor, tá? Seu número pra hoje é o 42 e a melhor cor pra usar é a prata. Aquário. Bom dia Aquário. Corpo e mente estão ligados e uma boa maneira de organizar seus pensamentos hoje pode ser movimentando o corpo. Muitas ideias e caminhos vão surgir durante uma prática de atividade física. Fique atento. Seu número pra hoje é o 78 e a melhor cor pra usar é a marrom. Peixes. Olá Peixes, bom dia. Apesar de tudo estar voltado pra cuidar da vida econômica e profissional, não esqueça que os relacionamentos fazem parte da vida e a gente tem que cultivar. Não deixe que os outros assuntos interfiram, tá? Seu número pra hoje é o 86 e a melhor cor pra usar é a verde. Tropical e o seu astral. Tchau. Tchau. Tchau.